Salve, rapaziada! Tudo beleza? Tudo bacana? Pedro do Papa Capinária. Cuida pra cuidar. Olha o garoto aí, pé de pano. Pé de pano, é diferente. Vai cá, garoto. Olha o garoto aí, olha o garoto aí. Chama! Uma ajeitada nos bichos. Já tô ouvindo alguém cantando ali na frente, hein? Rapaz, aqui de vez em quando aparecia o Papa Capin, mas agora deu uma sumidinha, hein? Semana passada apareceu um pardinho ainda, mas... Eu achei que depois que tá secando mais o mato, ó, tem mais cimento e apareceu mais. Aí, até agora nada. Essa branca tá ali daquele jeitinho. Ó, canaro tem, ó. Canaro da terra aqui tem. Asa branca, texô ali dos cantos. Não maraca, só a água tá solta. Olha aí, ó. Olha os cantinhos. Bora, garoto, bora! Eu passo muito tempo lá em Recife, aí quando eu venho pra cá, o meu irmão fica aqui, mas... Não cuida tão bem como eu cuido, né? Dos passarinhos. Querendo ou não, quando a gente tá, a gente dá uma atenção melhor. Olha o garoto aí, olha o garoto. Asa branca é o nome dele. Ó, asa branca é diferente. Também quando quer cantar, hein? Ninguém segura ele, não. Bora, garoto Botei o pendão ontem de manhã Ontem de manhã não, ontem à tarde Quando eu cheguei, opa aí, já tá seco E olha que nem só não fez, que eu botei de tardezinha A noite seu Mas de manhã já acorda seco Misericórdia Cuida Faz bichaiada aí Deixa um pouquinho pra vocês Interiorzão, interiorzão bom Amanhã vamos comprar as estacas Usarão pra cercar aquele lado ali Em nome de Jesus, já já tudo certo Ó, deixou a linha Tem galinha choca Tem pata já choca As ganças tá apondo Ó de galinha Só tá faltando as peru agora Só não tem as peru apondo ainda Tá aqui uns dias Bicha doidada aí Filhote, né Não tem lugar melhor do que interior não Diga o que quiser Pra viver em cidade é pra trabalhar Agora pra morar é interior Acabei de dar e comer já elas Aí Olha Essas bramas lá Isso aqui é filho de galo bodão Lembra? Sai garoto, sai garoto, sai garoto Bora rá Pra quem não sabe, aí já fica com um de guarda, hum. Esse panada aqui, é. E aqui vai ser... Um para o ano novo, outro para o Natal. Vai ser um para o ano novo, outro para o Natal. Instagram. Esse aqui é o irmão desse que eu estou no braço aqui, ó. Meu Deus, é filho do galo bodão. Que está lá já do meu pai. Vou organizando devagarzinho, né rapaziada? Tem que ter paciência, que tudo é graxo. Vou fazer os grajãozinhos e vamos começar a reproduzir coisas aqui, ó. Olha. Os balão. Agora a cara é aí, viu? Quem conhece sabe. Os bichos caros. Olha lá, ó. Tem que ficar com umas galinhas. Ei, dona. Calma. Olha os guiné, os pato. Os outros ganchos lá, ó. Gancho comum. Gente, tem de tudo, graças a Deus, aqui. Agora uma coisa que não falta aqui é ovo de galinha, de tudo aqui. Meu amigo. Se a cara quiser fritar de manhãzinha, tem de monte. Deixa eu fechar essa canção. Esses bichos não passaram. Aqueles vezes em quando passam, dá um trabalho a gosto. Show! Douradão bonito, ó. É um frangão ainda. Show! Show! A galera gosta de operar. Não vai operar não, garoto, não, que não vou botar combate aqui. Só futuramente que eu estou penso. Quando fizer aquela outra parte ali, é... Botar para criar mesmo, valendo. Tá ligado? Pegar uma genética boa, tipo aquela do pisca. Uma genética boa. O foco vai ser só para... Não vai ganhar dinheiro, não para botar combate. Antigamente eu gostava, quando eu morava lá no... Interior lá de Alagoas. Quem é que não gosta, né? Todo mundo que mexe com bicho gosta. Aqui mesmo eu vou... Nessa área aqui eu vou desenrolar aqui umas coisas boas. Deus quiser. Bora, Zabranco, bora? Agora minha paixão é aqui, ó. É papacapim. Ô, paixão diferenciada. Tá agitado. Os passarinhos também é o seguinte, olha aí. Tem que mexer. Não adianta você criar e você deixar lá e mexer um dia assim. Dez, não. Olha o casal de concluir voando uma coisa mais linda. Ai, doido. Chofreu. Lindo, lindo, lindo. Aqui tem, viu? Olha aí. Chofreu. Galho de Campina. De vez em quando, papacapim. Eu nunca vi aqui solto azulão. Mas disse que tem. Tem muito passarinho solto, hein? É, papacapim é um segredo aí. Se mexer. Se tiver um matinho, um negócio pra você ficar botando na gaiola. Tô falando mesmo, foi que esse dia o poupinho foi o beijo. Tá aí, deu o negócio ouvindo a gota. Eita, lugarzão abençoado, né? É bom demais. Ai, de onde? É bom de verdade. Esse é um lugar que eu adoro, é interior. Você pode morar na cidade pra fazer tudo que você gosta, que é procurar algo pra trabalhar, pra ganhar dinheiro. Mas...